Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cláudio WR Filmes. Nesta tarde estou aqui com Caetano Gotardo e com Carlos Escher, que vão falar um pouco sobre o filme com a gente. Parabéns por esse trabalho, por esse filme. Bom, Caetano, uma coisa muito interessante no seu projeto é que é a questão do tempo. Os personagens a todo instante falam sobre os eventos passados, sobre o que aconteceu com eles. Não vejo tanto a perspectiva do presente ou até mesmo do futuro. É basicamente sempre passado, em cima das memórias. Mas uma coisa muito interessante é que até mesmo há uma certa contemplação das memórias, inclusive mesmo os diálogos entre os personagens acabam se repetindo, mas com algo diferente, dando uma sensação de déjà-vu, de déjà-vu. Você poderia falar sobre esse elemento, sobre a memória, sobre o passado, que é muito importante no filme? Legal começar por aí. Acho que sim, é muito importante, mesmo na estrutura dramatúrgica do filme. Acho que um dos meus pontos de partida é uma coisa que eu já tentei explorar, me aproximar de alguma maneira em outros filmes que eu fiz. É uma coisa que me interessa muito. Pensar nesse campo da memória, que para mim é um campo muito ativo na nossa existência, na nossa vida. Porque a memória, enfim, a gente o tempo todo, né, se relaciona com a nossa memória, mas a memória é um campo de imprecisão e um campo de invenção e reinvenção, né? Assim, o que a gente lembra é algo que é permeado pela nossa subjetividade. Então, o que a gente lembra de algo é o que a gente percebeu daquela coisa e o que a gente percebe é sempre subjetivo, né? A mesma vivência, se duas pessoas que viveram uma coisa juntas vão lembrar daquela coisa, normalmente os relatos têm diferenças, né? Porque cada um viu aquilo um pouco de um jeito diferente. Então, pensar nisso me interessa. E além dessa questão, né, do ponto de vista de como o que a gente lembra é perpassado pela nossa subjetividade, também é muito impreciso, né? O que a gente lembra é sempre cheio de buracos, é sempre composto também pelo que a gente não lembra e como a gente vai preenchendo esses buracos com uma reinvenção daquilo e muitas vezes a gente acha que lembra de algo e quando vai confrontar essa nossa lembrança com alguém que viveu aquilo também, não só a pessoa lembra de outro jeito, mas às vezes os acontecimentos são totalmente outros, assim. Ou alguém te fala de algo que lembra que viveu com você e você mal se lembra daquilo. Então, para aquela pessoa aquilo teve uma importância que para você não teve. Então, me parece muito interessante pensar em todo esse campo vivo da memória e como isso está presente, né? No presente também, né? O nosso presente é muito permeado pela memória e permeado pelo que a gente lembra e por sensações, inclusive, que permanecem de coisas que a gente viveu em outros momentos. Então, a estrutura do filme é um pouco pensada também como uma estrutura que passeia por esse funcionamento da memória, né? Como essas repetições vão acontecendo e tem pequenas variações, ou como, às vezes, ou a gente repete comportamentos sem se dar conta, a gente fala uma mesma frase mais de uma vez sem perceber que está se repetindo ou se contradizendo até, ou como uma vivência de uma pessoa pode ser assumida por outra depois. Então, é um jogo todo que tem um pouco a ver com o campo da memória e até do sonho, talvez, né? Como num sonho em que você vai seguindo e uma pessoa que está do seu lado, de repente, vira outra pessoa. Então, esse campo um pouco do inconsciente que perpassa as nossas vidas, e que, às vezes, é difícil separar o que está no campo do inconsciente e o que está no campo do consciente. Acho que o filme tenta brincar um pouco com isso, porque também é um filme muito sobre... que tenta visitar esse campo das percepções subjetivas mesmo, né? Como nossas percepções vão mudando, como são diferentes as percepções das diferentes pessoas envolvidas na mesma situação. E, ao mesmo tempo, acho que o filme tem uma pesquisa muito grande de criar uma sensação de presente compartilhado entre espectador e plateia. É algo que me interessava muito na temporalidade do filme, para além dessa questão mais racional, de pensar a questão da memória e tal, uma experiência menos racional, mais sensorial, talvez, de que o espectador, de certa maneira, está sendo convidado a dividir o tempo presente daqueles personagens. Então, o filme tem um certo tempo que convida o espectador a vivenciar aquilo junto com os personagens, né? No momento em que aquilo está acontecendo e na temporalidade da respiração desses personagens. E aí acho também, só arrematando, que essa questão, né? Os personagens falam muito sobre coisas que aconteceram, mas como isso alimenta o presente, o que eles estão vivendo naquele momento, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante na cena, numa das cenas que eu faço com o Carlos, né? Que é o momento em que o Carlos, o personagem do Carlos, que é o Matias, conta uma história do passado dele, da infância dele. Mas como aquilo estabelece, entre esses dois personagens, uma relação que é totalmente no presente, que é uma... que é um momento de identificação, que é uma coisa muito difícil de registrar, mas que me interessava muito tentar, de alguma maneira, encontrar a representação disso, que é esse momento em que uma pessoa se reconhece na outra, né? Em que algo acontece entre duas pessoas, que elas se identificam, se reconhecem, e entendem que está se criando ali uma ligação forte entre essas duas pessoas. E isso é uma coisa do... Uma vivência plenamente do presente, mas que é ativada por uma história do passado, né? Então, é isso. Eu acho que o filme tenta jogar com tudo isso, com como os tempos estão em relação, às vezes dentro da nossa percepção, às vezes não, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, como a sensação temporal na nossa vida é uma mistura de tempos, no fundo. Bom, aproveitando, eu gostaria de fazer uma coisa para vocês dois sobre os seus personagens e a relação que vocês têm. E como foi construir seus personagens, já que é muito baseado no texto, é quase puxado para o teatro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os seus personagens e como vocês construíram essa relação deles. Eu posso falar uma coisa antes, só sobre a pergunta que você fez anteriormente? Sim, sim. Eu acho muito interessante isso que você perguntou e o que o Caetano falou sobre a memória, porque o filme foi feito antes da pandemia. E aí tem uma personagem, que quem faz é a Lara, que diz, eu não sei se eu vou lembrar a fala exatamente, o Caetano pode me ajudar, ela diz assim, podemos dizer hoje que o nazismo cometeu crimes terríveis, é mais ou menos isso, né? E é muito doido isso da coisa da memória, porque naquele momento em que a gente fez o filme, a gente não imaginava que o fascismo ia voltar com uma força tão violenta para o mundo e que teriam pessoas hoje defendendo Hitler. É só essa observação que eu acho muito simbólica e significativa. Porque é isso, a gente fez um filme num momento que era outro e aí a gente sofreu uma avalanche que vem, é uma avalanche nazista, fascista, de direita, e como as pessoas se relacionam de jeitos diferentes com a memória, ao ponto da gente ver gente hoje em dia e achando que o nazismo talvez fosse uma coisa boa. Era isso. Enfim, é todo mundo. E você perguntou sobre a criação da personagem, né? Isso. É engraçado isso, nós estamos conversando com algumas pessoas e algumas pessoas falam isso, que tem uma coisa que lembra ou que se aproxima do teatro na minha cena com a cena do Caetano. Eu já falei isso e vou dizer para você também. Eu acho que tem sim mesmo uma coisa que se aproxima muito do teatro no que tem de melhor no teatro. Porque eu e o Caetano, o Caetano me mandou o texto, eu estudei e fiquei muito apegado com o texto. O texto do Caetano é muito bem escrito, cabe muito, ele já te dá muito material para a criação da personagem, é muito rico nesse sentido. E a gente teve um ensaio que eu diria que foi muito primoroso, muito importante para a cena chegar onde ela chegou. Porque é isso assim, eu acho que é uma cena que depende muito para que ela acontecesse do ponto de vista satisfatório, para mim, pelo menos, era muito importante que ela fosse uma cena verdadeira, que o olho no olho fosse, tivesse o tempo do olho no olho, a respiração, o olhar de verdade. E acho que eu tive a sorte, nós tivemos a sorte, eu estou dizendo eu, porque estou me referindo ao Caetano, de ter o Caetano como parceiro, que é essa pessoa que olha de verdade no olho da gente. Tem atores que não nos olham, nos olhos. Mas o Caetano olha e ouve, e isso dá um chão, muito seguro para o trabalho seguir. Você dizer uma coisa para uma pessoa, e você vê que aquilo bateu, repercutiu, e que você tem aquilo de volta só com um olhar, é uma coisa muito importante, muito significativa, e que eu acho que é o que o ator tem que buscar. Eu acho que a gente tem que olhar no olho das pessoas com quem a gente está se relacionando e deixar aquilo bater, acontecer, repercutir. E eu acho que a nossa cena tem isso, e eu acho que isso torna a cena muito bonita. É sobre a construção, acho que tem essa coisa, acho que o filme tem muito, tem uma importância da palavra, do texto, e tem uma importância também do silêncio, acho que é um filme que joga, e do corpo, do corpo também se comunicando. Então, acho que o filme tem esse interesse em jogar com essas duas coisas, e acho que essas duas coisas vão compondo esses personagens. Acho que tem esse campo muito significativo da palavra para a construção desses personagens, e tem também o que não é dito, ou o que não se encontra como dizer, ou o que o corpo comunica, que as palavras não estão comunicando. Ou o que a escuta, acho que no filme também, todos os personagens têm momentos que a maior ação deles é escutar, é uma escuta ativa. Fora eles não estejam reagindo com palavras ao que o outro está falando, a escuta é muito importante, tanto que tem alguns planos em que o personagem está só escutando, e isso é o centro do plano, esse ato da escuta, que acho que é um ato pouco pensado como ação, mas que é uma ação, e é uma ação importante. Também como ato de observar, também é um filme em que, em vários momentos, alguém observa algo. Então, acho que os personagens foram sendo construídos por esses elementos, os elementos do que é dito, mas também pelo que não é dito, ou pelo ato de observar, pelo ato de escutar. E, para mim, a construção do João, do meu personagem, acho que foi uma construção que foi sendo construída ao longo de todo o processo, porque desde que comecei a pensar no filme, eu sabia... Foi um projeto que nasceu de uma vontade, de uma pesquisa que era, ao mesmo tempo, de roteirista, diretor e ator, eu sabia que eu ia atuar, fazia parte do que era a pesquisa do filme. Então, acho que eu fui construindo o João à medida que eu ia construindo as ideias do filme, o roteiro, mas foi muito essencial quando, finalmente, foi um processo super longo de escrita do roteiro, levou cerca de nove anos, com muitas anotações, experimentos e tal, e o roteiro só ganhou forma mesmo nove anos depois de eu ter começado a pensar no projeto. Então, todo esse tempo teve, claro, um trabalho também de construção do personagem para mim e da movimentação também, uma pesquisa de corpo. Mas, quando, finalmente, eu convidei os outros atores, que foi quando eu cheguei a esse roteiro, e isso foi só... A gente filmou duas semanas depois, então foi um processo curto, no fim. Foi um processo muito longo até o roteiro ser escrito e um processo muito curto entre escrevê-lo e filmar. Mas esse momento curto entre a escrita e a filmagem, aí é que, realmente, eu construí o João. Eu sinto a partir de começar a encontrar os outros atores, justamente porque a relação com esses outros personagens foi muito fundamental para ir entendendo mais quem era o João e as contradições também do personagem. Acho que os personagens, eles têm o que eles falam, mas tem isso, o que eles causam no outro e também o quanto eles podem parecer uma coisa, mas tem o que eles não revelam de si e o que o outro revela sobre eles. Então, acho que o encontro com os outros atores foi muito importante para mim na construção do personagem. Minha última pergunta, não só a cena entre vocês dois que me pareceu mais teatral, mas durante todo o filme, um outro elemento que eu acho muito interessante é que em todo filme eu vejo dança, seja no próprio protagonista no começo do filme, ele incomodado no sofá e ele vai se ajeitando, tira a almofada, deita no chão, até mesmo a cena da personagem da Maluma mexendo os braços, sua cena também na rua, vendo outras pessoas dançando, até mesmo numa cena entre o protagonista e o namorado deles que estão apenas conversando, daqui a pouco eles começam a se beijar, e tem também uma outra cena sua fazendo o movimento com os braços com a emissão de som. Então tem essa junção desses dois, outros elementos que são muito importantes, a dança e o som, que são muito pertinentes também. É possível falar um pouco desses elementos dentro desse filme, que eu achei muito interessante e que por completo o filme faz um teatro, mas como o próprio Carlos menciona, é um teatro bem feito, um teatro gostoso de assistir, um teatro que é vibrante. É possível mencionar esses dois elementos? Que legal. Sim, eu acho que isso é muito consciente, me interessava muito que o filme dialogasse com outras linguagens artísticas de várias maneiras. Acho que tem a presença de outras obras de arte, no filme tem a presença de quadros, tem a presença da dança, do meu personagem, observando aqueles dançarinos de break ali, ensaiando, tem poesia, poema que o personagem do Carlos fala, ou os poemas que o meu personagem ouve da televisão quando ele chega em casa. Me interessava a música que ele ouve no fone de ouvido, naquela cena em que ele está andando pela rua. Me interessava muito ter a presença dessas outras obras dentro do filme, porque acho que essas obras fazem parte do cotidiano daquelas pessoas e as afetam e revelam coisas sobre elas e a maneira como elas olham para essas coisas faz com que elas entendam ou sintam coisas. me interessava isso, pensar a arte como um elemento constituidor do nosso cotidiano mesmo, totalmente misturado ao resto, aos outros elementos do nosso cotidiano, e na própria forma do filme jogar com outras linguagens. então acho que me interessava, eu tenho uma relação com o teatro e um encantamento por processos teatrais, tem essas cenas em que o personagem, meu personagem visita esses ensaios do namorado dele e fica lá sentado e a gente fica um tempo assistindo esse ensaio que é um ensaio de uma peça que está em processo, está em início de processo, são os personagens relatando coisas e buscando ali talvez um material para a construção de uma peça, então tem essa presença direta do teatro nessas cenas de ensaio, mas na própria forma do filme de alguma maneira também, alguns elementos do teatro e a dança com muita força também, em todo o processo de criação uma das fontes de pesquisa mais constantes para mim foram obras de dança, eu gosto muito de dança como espectador, eu não sou um dançarino, mas me interessa como espectador e me interessam processos e pensamentos também relacionados à dança contemporânea, pensamentos em torno do gesto cotidiano, dos gestos cotidianos também pensados como movimento e como possível elemento coreográfico, então me interessava pensar nesses pequenos gestos, mas pensar também na possibilidade de construir coreograficamente algumas movimentações que vão criando significados e vão criando do corpo criar discurso também, do corpo criar narrativa e acho que é algo que na dança é muito pesquisado, então eu me interessei bastante em ler sobre isso, em assistir coisas relacionadas à dança contemporânea que foram alimentando o filme, que foram alimentando a pesquisa. Bom, muito obrigado, já passei um pouco do tempo, antes de finalizar, só deixar aberto para vocês fazerem o convite para o pessoal achar o filme, semana que vem, dia 22, nos cinemas, mas eu fico à vontade para dizer o que vocês quiserem. Dia 22, nos cinemas, venham assistir seus olhos, fazer cinema é uma coisa muito difícil porque são muitas demandas de dinheiro, o encontro, tudo é muito complicado e depois de fazer, conseguir chegar à sala de cinema aí é uma outra demanda e é um privilégio maravilhoso conseguir dividir o filme com outras pessoas. Então, por favor, venham, indiquem aos amigos, encham as salas de cinema nos primeiros dias porque isso é muito importante, muito significativo para a gente conseguir dividir o trabalho com mais gente. É isso. E é isso, dia 22 de junho em algumas cidades e ao longo do fim de junho, início de julho, também vai chegando a cada semana a algumas outras cidades, então fiquem atentos à programação seus ossos e seus olhos. Bom, é isso, muito obrigado, muito obrigado, Carlos, por ter um sucesso e parabéns para o filme. Muito obrigado. 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 Obrigado.